Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Corvette Z06 e o Belvedere 64. A loja do Forza Tom, eu tenho todos esses carros, eu não acho eles interessantes. Radar de velocidade. Temos que passar com um carro classe S aqui dos Estados Unidos. Esse aqui, ó gente, aperta meio acelerador na aceleração aí, que é um RWD muito forte, tá? É 290 alguma coisa, né? Tem que ser um carro americano. 293. Esse aqui é o Camaro ZL1 1LE 2018, ou qualquer outro carro americano. Área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 141. Vamos lá, vamos começar daqui, ó. Vamos lá com o Jeep. É 140, né? A média. Classe S1, carro americano. Só pode ser carro americano nesses eventos aqui, viu gente? Vixe Maria, tá lento o carro. Aí, ó. É isso aqui mesmo, ó. Na reta ali, ele começa a pegar velocidade. Tá compartilhada a tonagem do Jeep também, tá? Área de drift. Tem que fazer 75 mil. Olha, eu vou com esse carro aqui, mas qualquer carro americano aí, até tração nas quatro rodas, consegue fazer. 70 mil só. Mas esse aqui fica mais fácil ainda, né? Porque ele escorrega pra caramba, ó. Deixa a quarta marcha. Aí fica segurando acelerador, soltando, equilibrando ele, ó. É 70, né? Nossa, até sair pra fora ali, não perdi nada. É 76 mil aqui. Daqui eu já vou embora. 80. É muito fácil. Nem tunagem tem esse carro aqui, hein? É um Formula Drift da Ford. Corrida de rua. Classe C. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Tá compartilhado o Chevrolet Camaro. 1969. Bora lá, ó. O jogo aqui que funciona. Eu sou mais investir numa... Falando de academia, investir numa creatina do que num pré-treino. Porque a creatina ajuda na recuperação muscular e ela te dá força. O pré-treino vai te deixar ligadão ali, cara. Mas, tipo assim... É... Eu... Às vezes, se você tiver uma boa noite de sono, não tem nem necessidade de você tomar um... Um pré-treino. Né? É... Não, bomba não. Bomba não. Tem que ser natural. Fonte da juventude. Nossa, tem um... Tem um menino... É... Tem uma academia ali, a Titânio. Cara, tem um cara lá que ele é fortão pra caramba. Mas, você olha o braço dele. Mano, o braço dele tem, tipo, umas espinhas... É... É... Com as feridinhas, sabe? Ou seja, o... O... Deve estar descontrolado o... A questão de hormônio da pessoa, né? Que aí, começa a aparecer umas espinhas no braço dele. Mas, o cara tá fortão. Isso aí é quem dá colateral muito forte, né? Isso, é esse mesmo. O... O cara tem um colateral tão forte. Nossa, você vê, assim, que... O braço dele chega a estar vermelho. De... De... De tanto... É... É... Machucado. Fala aí, Metal. Fala aí. E ontem? Que a gente não conseguiu jogar uma corrida no Forza 7 sem ter que reiniciar o jogo. Corria uma, reiniciava o jogo. Corria outra, reiniciava o jogo. Forza Motorsport 8, né? Eu falei 7, né? Não, é o... É o... É o... 2023. Forza Motorsport 2023. Esse negócio de colocar só Forza Motorsport está dando uma bagunça no YouTube. Que tem gente assistindo vídeo meu do Forza Motorsport 6. Achando que é o novo. Está uma bagunça esse nome. Até o pessoal acostumar vai demorar, né? Mas esse novo Motorsport e atualização só sai dia 14. Até lá vamos ficar passando raiva. Não. Você corre... Ontem o servidor estava péssimo. Não dava para jogar de jeito nenhum. Corrida de estrada. Classe S. São três corridas com esse ícone aí, ó. Está compartilhado o Corvette. Dodge Viper edição de aniversário. Camaro ZL1. Brabíssimo. Vou falar para você o que tem de Corvette nesse jogo do novo. Tem esse aqui, tem o outro modelo e tem mais um para nós pegar agora. Tem Corvette aqui, viu meu irmão? Esse jogo aqui está cheio de Corvette. O bom que as corridas com carros americanos são da hora. Depois dessa atualização aí... Oi, oi, Emerson, beleza? Depois dessa atualização que teve aí, o jogo... Melhorou alguma coisa, mas agora está aparecendo a mensagem de problema de rede, né? Mas o jogo a cada dia que passa, a cada mês, né? Ele está ficando melhor. Só faltou melhorar a experiência no online, né? Está terrível. Esse modelo aqui é para quem comprou Fusa Motorsport. Aí ganhei esse carro aqui. Ele não é melhor do que o modelo normal. O modelo normal consegue ser mais rápido do que ele. E eu vi que aqui o amortecimento é ao contrário mesmo comparado com o Fusa Motorsport. Que doideira, cara. Na parte de configuração de tonagem aqui é ao contrário. Ainda bem que a gente sabe, porque senão ia estar lascado. Opa! Vamos lá. Fusa Motorsport aí que... Vamos ver aí que está chegando aí 200 correções de erros aí. Não informaram tudo para a gente. Só vamos saber no dia 14. Juntamente com o novo circuito de Asmarina. Que ainda vai chegar o circuito de Asmarina. E dezembro chega outro, né? Mas... Eu espero que... Mano, tem que chegar o mês aí que lança dois circuitos de uma vez, né? Porque... Até esse jogo ter a mesma quantidade de circuitos que tem no Fusa Motorsport 7. Vai demorar demais, né? Já está repetitiva as corridas. Desafio de fotos. A gente tem que fotografar um Camaro ZL1 2018 em uma corrida de rua. Corrida de rua são as que tem um ícone roxo. É só tirar a foto agora. Ó, colecionável. A gente tem que bater em seis bolas de futebol americano. Elas estão lá no estádio. O estádio está bem aqui, ó. Ó, já tem uma bola aqui, ó. Ó, outra bola aqui. Ó, bola. 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 Rivais mensais. Não pode bater em nada, senão não vai valer. Ó, o Salen de DLC. Já vou falar para você, viu? É... Eu achei meio cansado desse Salen aqui. Não pode bater em nada, tá? Senão cancela. Eu esperava mais desse Salen aqui, tá? Esperava um pouquinho mais ele. É um carro RWD que ganha corrida? É, mas não chega a ser a tela, não. Fala aí, Patrick, meu brother. Moço, o cara acha que eu tenho que saber trocar resistência de chuveiro, moço. Rapaz, eu... Rapaz, eu vou tentar trocar esse trem aí. Se eu não aparecer amanhã, você já sabe, né? Eu já estou na caixa prega. Você está aí dormindo para bater em nada, não, viu? Porque se não, cancela o evento aí, viu? Esse rivais mensais não pode bater em nada também. Eu trabalhei na empresa de água daqui de Goiânia. E de energia também, só que na área de... É, aqueles jovens aprendiz, sabe? Essa pista aqui é a nova, ó. Essa pista aqui é nova, ó. Vamos ver como é que é o traçado dela. Aqui, o que aconteceu? O cano do jardim quebrou. Olha, toma cuidado para não bater. O cano do jardim quebrou. Aí, eu fui lá no... Na menina ali da loja, Giovanna. Que estava cheirosa para caramba hoje cedo. Caralho, Giovanna. Está cheirando mais que penteadeira de rapariga. Tem que elogiar, né? Aí, ela achou engraçado. Aí, é... Eu comprei lá os material, a cola, a veda rosca. Né? E fiz todo o trabalho. Braçal. Aí, está lá. Está de boa até agora. A primeira tentativa é... Na hora que eu liguei o registro, vazou água. Aí, eu tive que ir lá de novo comprar um... Uma luva... É... Com... Rosqueável. Luva rosqueável. Para fazer um ligamento. Aí, está top. Ficou top. Eu posso até virar um encanador. Eu posso até virar um encanador. Ficou nota mil. É... É, a veda rosca. Veda rosca. Rapaz, você não sabe o que é isso, não. Isso aí é só quem... Quem trabalha com as coisas. Quem tem a iniciativa de ir lá e fazer. Tem um pessoal... Não, eu vou chamar... Vou chamar um encanador. Liga para o encanador. Nada, rapaz. Deixa o bagulho aí que eu vou fazer eu mesmo. Pode deixar aí que eu mesmo faço. Gostei desse traçado aqui, mas que pista grande, hein, meu irmão. Pista grande, moço. Essa pista é o quê? É três minutos, é? Pista dessa aqui na classe A aqui é três minutos brincando, viu? Gostei do traçado aí. Nota nove. Corrida online aí. Vamos lá, meu brother. Liga o controle de tração que esse Mustang aqui e esse Camara aqui é bruto, viu? Vamos lá. Tem que vencer... É, são duas corridas, tem que vencer. Ixi, a pista tá molhada aí. Complicou mais ainda a minha vida. Com esse RWD aqui, brutal. Homem zero, eu sou de sua equipe. Sá daí, é... Esse spot, pai, é demais, hein. Isso aqui é nova, né? Essa pista aqui. É nova. Bora, gente. Bora, bora. Cuidado. Bora, Luiz. Bora, Luiz. Meu Deus, tá escorregando. Vai, Luiz. Olha, curvinha, curvinha. Isso. Bora, 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 bora. Bora, Luiz. Ó, ó, Luiz. Ó, bicho. Miserável. Acelera. Uh. Queria me tirar do cheque, né, Luiz? Bora, bora, bora. Dá pra confiar nesses caras, não, Luiz. Essa pista aqui é boa, hein. Gostei. Vem, Luiz. Ele igual doido pra me matar. Tá. Tá de curva. Ó, os carros elétricos. Os carros elétricos. Esse carro não acelera desse jeito não, Lufosa. A inteligência artificial desse jogo aqui é péssima. Nossa, a ponte. Certeza que a galera vai cair ali. Certeza. Agora, vamos lá. Ixi, o pessoal saiu, né? Saiu um. Ó, Luiz, hein. Último. Deve ter caído da ponte. Ei, Luiz. Bora fazer o Fosatom. Adquiri pilote um Ford Mustang GT Coupé 1965. Ou um Ford Mustang GT 2018. Ó ele aqui, ó. Esse aqui é o 2018. Agora, a gente tem que ganhar seis estrelas em placa de perigo. Vamos fazer aqui a bala de canhão. É só fazer essa placa aqui, ó. Duas vezes, tá? Faz duas vezes ela. E já era, meu brother. Agora, a gente tem que vencer uma corrida de rua. Corrida de rua são essas que tem um ícone roxo. Bora lá, moço. Mas pensa num carro fraco. É esse aqui, viu? Eu configurei o evento pros boot ficar... Os boot ficar bem fácil de ganhar deles. Porque o carrinho ruim, meu. O carro ruim. Não acelera, não. Vai, vai. Esse aqui deve ser o Ford Mustang dos mais baratinhos, né? Ou não, né? Ou é porque é nerfado mesmo. É nerfado, né? Se fosse ganhar uma corrida de velocidade... Dava pra configurar uma corridinha... Corrida de estrada, né? Dava pra configurar duas voltas, cara. Aí ia ser top. Mas pelo menos essa aqui é rápida, né? Pô, mas que carro do motor morto, cara? Ainda bem que o body kit não é pra esse carro aqui. É pro Shelby, né? É o 350. Ficou bom. Só que o Fusa não sabe fazer aerofólio. Esse motor aqui parece que é a diesel, né? Esse aqui parece que é a diesel. Não, realmente dá sono mesmo andar com um carro desse aqui. Tá doido. Barulhão de motor a diesel mesmo. As pistas novas estão no modo online. Elas estão no modo online. Ontem eu puxei corrida online e já caiu... É... Já caiu na pista já. Da hora. Achei da hora. Pelo menos eles... Eu acho que vai melhorar ainda. Não, o Fusa não é cansado, não. Vai melhorar mais ainda, né? Mês que vem vai chegar mais pistas. Agora talvez deve chegar a cross, né? Eu acho que... Será que eles vão revezar? Podia trazer mais corrida de velocidade. Corrida de estrada, né? Tá legal, é... Tem um... Nós vamos pegar o novo Camaro ZR1, né? O ZL1. Vamos pegar o novo aí. E... Tá legal, cara. Pelo menos tá fácil, né? Só essa corrida aqui que encheu o saco. Mas o resto tá tudo fácil. E eu já tô cagado de fome, já. Agora a gente tem que tirar uma foto dele. É só tirar a fotinha. Vamos fazer um Event Lab. Bora entrar nesse evento aqui da ilha. Tá compartilhado o Corvette. Vamos ver se aqui é a primeira vez que eu corro dentro desse... Desse... Desse evento aqui. São três voltinhas. Olha o posto de gasolina. Ih, rapaz. Pelo menos tem carro aqui, né? Nossa, ele rumou a cara no chão ali. Ou é por aqui? Nossa, aqui tem um... Parece que tem um gripe aqui a mais nesse lugar, ué. O carro tá virando igual. Caraca, véi. Gostei, viu? Podia colocar isso aqui no online. Gostei dessa pista aqui. O carro tá virando muito, olha. Será que eles aumentaram o gripe aqui? Uau! Olha isso, mano. Tá entrando rápido na curva. Gostei dessa pista. Need for Speed? Tá parecendo a física do Need, meu irmão. Tá entrando muito rápido. Divertida essa pista aqui. Freia, freia, freia. Tá bom demais pra frear, moço. O que que os caras aprontam aqui pra essa pista tá desse jeito? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que que é isso? Uau aí, menino? Essa live aqui é... Aumenta o gripe... Ah, tem como aumentar no evento o gripe do carro? É engraçado, né? Porque eles não fazem isso nas corridas normais. Deveria fazer isso aí. Da hora, da hora. Ouuu! Aquilo ali é concreto puro. É vem, é vem, é vem, Lucas. É vem, Lucas. Que essa bestagem de parar com essa mania. Menino besta. Vamos lá, vamos lá aqui, ó. Pimba! Boa, gostei dessa pista aqui, viu? Parabéns aí quem fez. Terminamos o evento sazonal.